Mais de 7.500 processos estão em andamento apenas na vara da família em Taubaté. Somando outras duas varas, são mais 115 mil. Para tentar agilizar todos esses casos, foi formada uma comissão envolvendo políticos e o judiciário. Solicitou a criação de seis novas varas. Há um estudo mais completo que envolve outras comarcas do estado de São Paulo. E assim, não fica tão fácil e tão rápido. Mas tivemos a informação positiva de que poderíamos desenvolver um estudo para que esse tempo se encurtasse. Vimos a perspectiva de criação de seis varas para Taubaté. Vara da Fazenda Pública, outra vara de Juizado Especial, uma vara cível, uma vara criminal e duas varas de família. São processos que não acabam mais. No entanto, entre as seis varas solicitadas, três requerem maior urgência por conta da demanda. São as varas da família, da Fazenda Pública e a de Juizado Especial. Para isso, os juízes de Taubaté estão elaborando um projeto que será encaminhado para São Paulo. Além da ampliação das instalações, o diretor do fórum conta que será necessário fazer um levantamento de dados. Vai depender de um projeto que vai ser elaborado pela Comissão de Organização Judiciária em São Paulo e que será encaminhado depois pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidido pelo doutor Viana Santos, nosso presidente, para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai verificar da possibilidade, da necessidade e viabilidade de aprovar ainda, quem sabe, esse ano.